Olá meninas! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho dos meus planos para 2015 Vou mostrar a minha hashtag, wishbox Vou responder uma tag e principalmente vou falar da minha cor favorita, o rosa Vocês sabem o quanto eu amo, né? Bom, mas antes de mais nada eu vou começar abrindo a minha caixa e mostrando pra vocês tudo que tem dentro dela Ela é inteira rosa, o que tipo, eu adoro Tem muita coisa linda Primeira, essa vela rosa, que vocês sabem que eu amo vela, então linda, já quero deixar do lado da minha cama Tenho um carrinho, gente, branco, muito fofo, vou deixar também no meu escritório, meu carro é branco, então dá pra lembrar Adorei Tenho chocolates e eu acho que eu já vou começar experimentando um, porque ninguém é de ferro, né gente? Preciso tomei meu chocolatinho Chandon Que chique, eu não bebo nada alcoólico, então vou dar de presente pra minha melhor amiga Tenho dois enfeitinhos de árvore rosa, acho que vai combinar muito com a minha árvore de doces, né? Tão bonitinhas essas bolinhas Um imã de geladeira com a minha foto em Paris Ai que amor, gente, eu adoro essa foto, ela é linda Tenho um size de banho, cor de rosa, vai ficar muito fofo pra deixar no banheiro, né gente? Tem também, olha, esse aromatizante rosa, muito fofinho, muito lindo Recebi uma, opa, uou, calcinha Uma calcinha rosa perfeita, gente, eu sempre passo ano novo de calcinha rosa, sério Eu tava doida pra ler esse livro, não sou uma dessas Eu vou ler e depois eu conto pra vocês o que eu achei E pra finalizar, duas canetas rosa Eu amei, gente O rosa é muito importante na minha vida Tudo começou a partir de, sei lá, eu usar tanto rosa, eu gostar de tanto rosa E eu acho que o rosa, ele vai além de uma cor Por mais que a mulher use o rosa, por mais que ela seja feminina Ela tem o poder de conquistar o que ela quer, de ir atrás dos seus sonhos Eu nunca tirei o rosa da minha vida pra conquistar todos os meus sonhos Eu sempre fui menininha, sempre gostei de coisas fofas E mesmo assim, ó, fui atrás Então, por isso que eu gosto de todo ano passar com rosa E eu sempre faço o Fer também passar com pelo menos algum item rosa Porque é amor, né, gente? E se vai ou não influenciar na nossa vida, eu não sei Mas que a gente já começa o ano com o pé direito e pensando em coisas positivas E, ó, isso a gente não tem dúvidas, né? Bom, agora que eu mostrei minha caixinha, eu vou começar a responder a tag pra vocês Vamos pegar as perguntinhas aqui E eu vou abrir meu coração e contar tudo o que eu quero para o novo ano O que você espera de 2015? 2015 eu espero muito amor, gente Eu acho que quando a gente tem amor, a gente consegue ir atrás de tudo A gente não desanima de nada na vida, a gente tem fé, né? Então eu quero muito amor, eu quero muita saúde Eu quero continuar realizando os meus sonhos Quero viajar bastante Quero crescer ainda mais no meu trabalho Então, em 2015 eu quero trabalhar bastante E ter muito amor Quais são os seus dois principais objetivos a serem realizados no próximo ano? Gente, eu tenho tantos objetivos que eu fico até meio... O que eu falo, sabe? Porque eu penso em muita coisa Eu acho que você tem que ter muita meta na sua vida Você tem que ter várias coisas que você quer realizar Porque se uma não der certo, você já corre pra outra e já se esforça Então eu tenho muita coisa Um dos meus principais objetivos, com certeza, é poder voltar pro interior E eu acho que vocês vão pensar Como aceita? Você me fala mais sobre isso? Eu ainda quero conversar melhor sobre isso com vocês Mas eu quero muito morar em uma casa Ficar perto da minha família Ter o Kelvin sempre pertinho E a segunda meta em 2015 Além de viajar e levar vocês pra vários lugares comigo Com certeza é ver a nossa família crescer ainda mais aqui no YouTube E ver o canal chegando a um milhão de inscritos Toda vez que eu penso, meu coração dispara E eu fico meio ansiosa, sabe? Meu Deus, um milhão, um milhão de pessoas me acompanhando Um milhão de amigos Então acho que com certeza é uma meta que eu quero muito atingir Espero que mais do que tudo isso, mais do que número, mais do que qualquer coisa Em 2015 seja um ano que a gente fique cada vez mais próximos Cada vez mais amigos Que vocês confiem ainda mais em mim Confiem ainda mais no meu trabalho Próxima pergunta Cadê? Cadê? Já me perdi Porque eu sou uma pessoa perdida Quais são as novidades da Tassi vlogueira e blogueira para suas leitoras em 2015? Vlogueira é que eu quero melhorar o canal ainda mais Quero fazer entrevistas Quero fazer um programinha de culinária aqui pra vocês Vou tentar trazer o Fer, gente Tô tentando Eu quero fazer vários temas de decoração Então eu tenho várias coisas aqui na minha cabeça que eu quero decorar Casa toda, quarto, várias coisas Então eu quero deixá-lo mais organizado E fazer tipo um programinha pra vocês Então vai ter bate-papo, vai ter várias coisas Então eu quero deixar o canal ainda mais profissional Mas ainda mais íntimo Não quero perder essa intimidade que nós temos, sabe? Então tô ansiosa pra 2015 E no blog eu quero melhorar mais o blog Eu quero colocar muitos looks do dia Quero colocar mais conteúdos, músicas E claro, eu quero saber de vocês O que vocês querem ver no blog O que vocês gostariam de entrar lá e acompanhar E eu quero melhorar ele pra vocês, sabe? Então acho que eu vou dar o meu melhor, assim, em 2015 Se cada cor atrai uma energia Qual cor você escolheria para as pessoas que você ama? Bom, gente, eu tenho muitas pessoas que eu amo E que eu escolheria milhões de cores Eu acho que o rosa é uma cor que eu sempre vou escolher Então pra todas as pessoas que eu amo Gente, eu estou mandando muito pink pra vida de vocês Muito glitter Porque é muito amor Se a pessoa tem amor Amor no trabalho Amor na vida Amor nos amigos Não tem por que não ser feliz, sabe? Então eu mando muito amor Agora eu vou escolher umas cores Espera, vai Eu vou escolher Vou escolher o roxo pro meu irmão Meu irmão se formou E ele vai começar a faculdade E o roxo é uma cor que traz inspiração Imaginação e poder Mas eu acho que principalmente é inspiração pra ele, sabe? Porque você vai começar um novo ano Faculdade, vida nova Então eu quero que ele se sinta bem Que ele sinta que ele tem o poder sobre a vida dele Que ele tem o poder de melhorar nos estudos De conquistar todos os sonhos dele O que mais? Que ele tenha imaginação Tentar coisas diferentes na faculdade Em relação ao estudo dele, sabe? Ah, não estou conseguindo me dar bem naquela prova Então eu vou inovar e vou aprender de uma nova forma, sabe? Então eu desejo muito roxo na vida do meu irmão Mas ó, roxo só de cor, hein, Thales? Nada de ficar se batendo aí no futebol De machucando perna, nada disso Eu não quero esse tipo de roxo, hein? A segunda cor Vamos ver aqui Eu desejo muito vermelho pra minha mãe e pro meu pai Que é paixão e energia Que eles continuem tendo toda essa paixão Mas eles tenham a energia de cuidar cada vez mais dos filhos deles Tipo, eu e meu irmão Então eu desejo muita paixão e energia pros meus pais Que eles continuem realizando sonhos Que eles viajem pra vários lugares diferentes Que eles queiram sair, conhecer coisas novas Estudar coisas novas Então eu desejo muita energia e paixão pra vocês E eu desejo o laranja pra Mari Que é minha assessora Eu desejo muito sucesso e muita criatividade Pra ela e pra todos nós Amiga, eu desejo pra você muito sucesso Muita criatividade Muita paciência comigo Porque eu sei que eu te enlouqueço E é isso, gente E pra mim, pro Fer, pra todos vocês Amor Muito amor Muito rosa, gente Ó, rosa aqui na penteadeira Rosa em tudo Eu quero agradecer o Fiat Fashion Pela oportunidade Pra me chamar pra participar desse projeto tão lindo Por me enviar essa wish box linda Que eu adorei Muito, muito obrigada pela parceria Por sempre estar ao meu lado durante todo esse ano Espero que em 2015 também E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu desejo um 2015 cheio de amor Paz, alegria Sucesso pra vocês E muita saúde Eu espero vocês mais vezes aqui no canal Porque teremos muito vídeo ainda até o ano novo Mil, mil beijos E até o próximo vídeo Tchau E agora, ó Vou continuar aqui com o meu chocolate, né, gente? Ninguém é de ferro